Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela presença e gostaria de destacar, nesse segundo painel, nós vamos falar sobre ativismo judicial, que é um problema ou algo que vem acontecendo tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e a maior dificuldade que nós tivemos ao estabelecer os temas, eu acho que são dois temas pujantes, mas seria qual a razão desses temas estarem juntos. E o link que se faz é justamente porque, enquanto nos Estados Unidos a norma jurídica ela é formada pelos precedentes, e aqui no Brasil nós temos uma norma escrita que ela é interpretada, esses temas se comunicam muito forte quando se combinam com a atividade de criação do juiz na formação, quando se extrapola e se chega ao ativismo judicial. Bom, então contaremos aqui com a palestra da doutora Renata Saraiva, que foi chefe de gabinete do ministro Barroso, do TIM, que eu apresento depois, mas vamos ouvir primeiro a doutora Renata. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. É um prazer, uma honra estar aqui. Gostaria de agradecer o gentil convite do ministro Adams para estar aqui. Agradecer ao Mauro, ao Timothy, por estar na mesma mesa. É uma honra dividir essa mesa com vocês. Parabenizar o escritório pela iniciativa e pelo seminário, que eu estou vendo que está sendo um sucesso. É muito gratificante. Cumprimentar a plateia, cumprimentar o doutor Ivan. Estou vendo que a plateia é muito mais ilustre do que a minha palestra. Vou tentar ser breve para não aborrecê-los muito. Eu vou trazer aqui algumas reflexões sobre o ativismo judicial e o fenômeno da ascensão do judiciário, um pouco como o ministro Rezek já falou, no período que eu acompanhei de dentro do Supremo, como chefe de gabinete do ministro Barroso. Quando o ministro Adams me convidou, o ano passado, para participar do primeiro seminário que vocês fizeram, eu recusei, fiquei um pouco receosa, confesso, até envergonhada. Porque, na verdade, eu nunca fui uma acadêmica. A minha vida profissional foi sempre baseada na prática. E não na teoria. Mas, esse ano, a minha situação está um pouco diferente. Eu já saí do Supremo, depois de seis anos, como chefe de gabinete do ministro Barroso. E aí eu resolvi vir aqui trazer um pouquinho dessa experiência para vocês. Eu trabalhei na iniciativa privada por 15 anos, antes de ingressar na Suprema Corte. Eu trouxe um caso para ilustrar, eu não sei nem se você vai lembrar. Foi na época que eu te conheci. Em 2009, você estava na AGU. A gente estava trabalhando no escritório num caso super polêmico. Não vou trazer nomes, nem dizer qual era o caso. E a AGU estava atenta no caso, era um caso, estava em todos os jornais, todas as mídias. Talvez você estivesse lá nessa época, estava lá em 2009. Aí o julgamento aconteceu em novembro. Quando chegou em dezembro, uma das partes entrou com uma questão de ordem. E, de uma hora para a outra, essa questão de ordem foi levada a julgamento em mesa de surpresa, de supetão. Me liga o ministro Adams no escritório e diga-se, Guria, você tem que vir aqui. Eu disse, meu Deus, o sócio majoritário, que era quem estava à frente do caso e tinha feito a sustentação no mês anterior, estava fora. Eu falei, bom, vou lá. Tem que ir. O ministro Adams me ligou, falei, vou lá. Aí cheguei, saí correndo, sentei no plenário do Supremo, botei aquela toga toda, com toda aquela cerimônia. Aí chamou a pregoar o caso e o ministro Adams me disse, agora tu vai. Você lembra? Levantei, fui, deu certo, preciso dizer, fiz direitinho o meu papel. Mas, na minha timidez, na minha vida, foi difícil. Mas eu sou grata por esse... Foi um choque. Foi um choque. Eu sou grata por esse empurrãozinho até hoje, Adams. Mas hoje eu estou aqui. E naquele dia eu nunca imaginei que, alguns anos depois, eu pudesse estar do outro lado do balcão. Mas eu contei isso só para ilustrar e contar para vocês como é emocionante a vida dos dois lados do balcão. Eu passei no Supremo de 2013 a 2019. Foram anos intensos no Brasil e coincidem bastante com a evolução do ativismo judicial. Considero que o Supremo vem passando por momentos desafiadores como instituição. E eu costumo dizer que, esses anos que eu passei, eu assisti essa evolução da história do Brasil, de camarote e de pulseirinha. Porque estar lá dentro, durante esse período, está construindo a história do Brasil e ver tudo acontecer daquela televisãozinha que está dentro da nossa sala, ver tudo de perto. E a gente, por estar lá, a gente tem um olhar diferenciado, diferenciado de tudo aquilo que está acontecendo. Diferente da imprensa, diferente de todos os observadores, que hoje são muitos, as decisões da Suprema Corte são observadas por todo mundo, até em bares, em lanchonete, todo mundo comenta a decisão do Supremo. Mas nós, como clerks, a gente foge um pouquinho dessa visão geral e costuma ter uma visão menos crítica e menos pejorativa do tema, do ativismo. E é sob essa perspectiva que eu vou seguir o nosso tema aqui. Eu vou identificar algumas... No final, eu vou identificar algumas decisões que eu considerei exemplos de ativismo na Suprema Corte e que acho que são interessantes trazer para os americanos que estão aqui hoje. Vamos lá, gente. O que mais chama a atenção no constitucionalismo contemporâneo atualmente é, sem dúvida, essa ascensão do poder judiciário. Isso se dá devido à imensa judicialização das questões sociais, morais, políticas de alto grau, que é o ativismo judicial. Esse tema vem chamando a atenção e sendo objeto de debate já há algum tempo. Acho até que já passou um pouco do modismo. Mas ele continua sendo cada vez mais atual. A gente sabe que a Constituição aumentou significativamente a demanda por justiça na sociedade brasileira nesses últimos 30 anos. Podemos dizer que há uma maior conscientização das pessoas em relação aos seus próprios direitos. Além do que, a Constituição também criou esses novos direitos, introduziu novas ações e ampliou, como disse o ministro Rezek, a legitimação, o rol de legitimados para interpor as ações diretas de constitucionalidade. O artigo 103, hoje, tem um número, inúmeros legitimados para poder questionar a constitucionalidade de leis no Supremo Tribunal Federal, o que demonstra uma tendente abertura à participação social no processo de controle de constitucionalidade. E, nesse contexto, os juízes e os tribunais passaram a desempenhar um papel muito importante nessa realidade brasileira. Como consequência disso, nos últimos anos, o Poder Judiciário passou por uma ascensão institucional inimaginável em outros tempos. Os magistrados e os tribunais deixaram de ser órgãos técnicos desconhecidos e passaram a conquistar a atenção da sociedade brasileira como protagonistas, dividindo espaço com outros poderes, que não é o que acontece muito nos Estados Unidos. Nesse ponto, é importante fazer uma observação, os ministros que compõem o Supremo hoje não são os mesmos que eram os que compunham no final da década de 90, que atuavam de uma forma mais discreta. Recentemente, eles passaram a exercer uma nova espécie de jurisdição constitucional. Com os novos tempos, eles se tornaram famosos, reconhecidos na rua, procurados pela mídia, dão entrevistas. Isso é um pouco das consequências também das transmissões ao vivo pela TV Justiça. As nossas sessões, Timothy, são transmitidas ao vivo pela TV Justiça. Todas as sessões plenárias do Supremo, os debates, tudo, todo mundo que tem televisão pode ligar e assistir. São parênteses. Nesse período que eu tive no Supremo Tribunal Federal, acompanhei o ministro Barroso, é inacreditável como eles se tornaram celebridade, para o bem e para o mal, porque é autógrafo, é foto, é questionamento, quando a decisão é boa, é elogio, quando a decisão não é boa, é reclamação, enfim. A vida deles se tornou a vida de um ator global, como eu disse, para o bem e para o mal. Mas isso tudo é por conta desse fenômeno da judicialização, ou seja, essas questões políticas e sociais passaram a ter no judiciário, principalmente no Supremo, as suas decisões finais. Era o que podia se esperar. Eu destaquei duas causas para justificar esse fenômeno. A primeira, uma certa desilusão com a política majoritária, em razão dessa crise de representatividade dos parlamentos em geral. E a segunda, os próprios políticos, que muitas vezes preferem jogar para o judiciário certas questões polêmicas, que são polêmicas para a sociedade, para evitar o próprio desgaste da deliberação de temas decisivos, para eles mesmos não perderem votos. O ministro Fuchs costuma dizer que esse fenômeno é chamado de preço social que eles pagam. Agora, então, nesse Congresso e desse governo conservador que a gente está vivendo, os temas de direitos fundamentais que são caros para a sociedade acabam sendo delegados realmente para o judiciário. O ministro Barroso costuma dizer que a judicialização é um fato real, é uma circunstância decorrente do desenho institucional vigente e não uma opção do judiciário. Para ele, juízes e tribunais, uma vez provocados pela via processual adequada, não têm alternativa de se pronunciarem ou não. Onde faltar uma norma, mas houver um direito fundamental a ser tutelado, o judiciário deve atuar. É a consequência do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Mas é aqui que entra a questão mais importante e que faz a diferença. É o modo como eles vão exercer essa competência que vai determinar a existência ou não do ativismo judicial. Ou seja, se houve um modo proativo ou expansivo de interpretar a Constituição, potencializando o sentido e o alcance das normas para além do que pretendeu o legislador. Portanto, a ideia de ativismo está associada a uma participação mais ampla do judiciário na concretização dos fins constitucionais, com uma maior interferência no espaço de atuação de outros poderes. O ministro Peluso costumava dizer que a atuação do Supremo já está descrita como ativismo judicial por determinação constitucional. Agora eu vou passar a analisar algumas decisões do Supremo que podem ser consideradas ativistas. É importante destacar, antes disso, que em todas elas o Supremo foi provocado a se manifestar e o fez nos limites que lhe foram impostos pela Constituição. Ele não teve escolha, mas foi ativista, como vocês perceberão a seguir. O primeiro exemplo que eu achei interessante trazer para vocês em matéria política foi o reconhecimento da constitucionalidade da lei da ficha limpa, que foi no início de 2012. A lei previa a inelegibilidade do candidato por oito anos quando houvesse a confirmação de condenação em segunda instância, ou seja, quando tivesse sido condenada em primeiro grau e a condenação tivesse sido confirmada pelo tribunal, condenação por colegiado no exercício da competência de foro por prerrogativa de função, como no STJ ou pelo Supremo, quando o candidato tivesse suas contas rejeitadas em legislatura anterior, quando houvesse perda do cargo público ou tivesse algum impedimento do exercício de profissão por violação do dever ético profissional. Essa lei criou causas de inelendibilidade mediante critérios objetivos, tendo em conta a vida pregressa do candidato. E o Supremo reconheceu a constitucionalidade dela, embora numa votação apertada, 7 a 4. Não foi 6 a 5, não estava tão dividido como nos outros casos que o Sérgio e o Alexandre falaram, mas estava apertado. A corte entendeu que, em certas circunstâncias, o benefício gerado pela inelegibilidade em termos de moralização da política justificaria a restrição incidente sobre o direito de se candidatar. Entendeu também que a impossibilidade da candidatura não era uma sanção, e sim a defesa da moralidade para o exercício do mandato e da legitimidade das eleições. Essa lei foi produto de uma iniciativa popular que reuniu mais de um milhão e meio de assinaturas, ou seja, traduziu o sentimento geral da sociedade brasileira por elevação da ética na política. Observe-se que, nesse caso, o Supremo foi deferente ao legislativo e o fato de ter sido levado o debate ao judiciário fez com que o tema ganhasse muito mais repercussão. O segundo caso que eu trouxe aqui foi o mais famoso julgamento da década em matéria política. Foi o escândalo do Mensalão, que durou de 2 de agosto de 2012 a 13 de março de 2014. O final, algumas das últimas sessões, das inacreditáveis 70 sessões, eu ainda participei como chefe de gabinete do ministro. O Brasil literalmente parou para acompanhar em detalhes os debates travados na corte. Ao final, o tribunal entendeu comprovada a existência de um esquema de compra de votos no Congresso Nacional e com recurso proveniente de desvios de dinheiro público e empréstimos fraudulentos dos 38 réus cujas denúncias foram recebidas, 24 foram condenados, sendo que 20 deles apenas de prisão pelos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta de instituição financeira. A condenação de duas dezenas de empresários e políticos rompeu com paradigma de impunidade que sempre vigorara em relação à criminalidade do colarinho branco, sobretudo no que diz respeito ao universo político. O relator do caso, o ministro Joaquim Barbosa, teve uma atuação aguerrida pelas condenações. Ele foi homenageado por diversas instituições da sociedade civil. Ele foi visto como herói pela população. Ele virou até máscara de carnaval. Nesse caso, as mudanças sociais aconteceram mais rápido que o processo penal e as falhas da lei não afastaram a obrigação do Supremo de julgá-los. Outra decisão, que também de natureza política, que merece referência diz respeito à tramitação do processo de impeachment da presidente Dilma. Foi um julgamento realizado em 18 de dezembro de 2015, onde o Supremo determinou que fossem seguidas as mesmas regras aplicadas ao caso do presidente Collor, que em 1992 também sofreu um processo de impeachment. Impediu-se, assim, que o processo fosse conduzido de maneira arbitrária e errática. O Supremo não tinha outra alternativa, a meu ver, se não aplicar um precedente já estabelecido no caso anterior, respeitando a segurança jurídica. Veja, o Supremo não julgou o mérito das questões que envolviam o impeachment, onde aí sim estaria se metendo nos assuntos de competência do legislativo. O Supremo julgou o rito que foi adotado, sem nenhuma pretensão de juízo de mérito da matéria. Apenas a questão formal, propriamente dita, é que foi analisada naquela oportunidade. Outra decisão relevante, que foi a que interpretou restritivamente a competência do Supremo para julgamentos em razão do chamado foro privilegiado ou foro especial por prerrogativa de função, é o que determina que ocupantes de determinados cargos sejam julgados por instâncias específicas do judiciário. O Supremo definiu o sentido e o alcance do artigo 53, parágrafo único da Constituição, e decidiu que tal competência se limitaria aos fatos praticados no cargo e em razão do cargo. A questão foi elevada através da questão de ordem em um caso emblemático, que se arrastava por dez anos entre diferentes tribunais. O voto foi do ministro Barroso, e que prevaleceu, ele fixou a seguinte tese. O foro para a prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. E, após o final da instrução processual, com a publicação do espaço de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão do agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. Foi a ação penal número 937. Após essa decisão, expressiva quantidade de processos baixou por primeiro grau de judicição, retirando do Supremo parte de uma atribuição que ele não deveria ter e que, de fato, lhe acarretava problemas. Dentre eles, segundo o ministro Barroso, que é um crítico dessa competência penal do Supremo, nesse mesmo acordo, ele diz que a politização indevida da corte, a criação de tensões com o Congresso Nacional e o desprestígio junto à sociedade por se tratar de uma competência que ele exerce mal. Registro que também não foi unânime, portanto, não são todos que concordam com essa decisão. Na verdade, a maior parte das decisões que eu tenho citado não são unânimes. Recebem uma quantidade enorme de críticas e são bem polêmicas, como todos sabem. Em matéria econômica, eu trouxe a terceirização de atividades das empresas. Num julgamento em 30 de agosto de 2018, a maioria do tribunal assentou que a Constituição não impõe um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis e, tampouco, veda a terceirização. Na ocasião, também por 7 a 4, o Supremo entendeu que é pela constitucionalidade da terceirização de atividade fim. Na verdade, existia na época uma norma, não existia uma norma legal que impedisse a terceirização. O que existia era uma súmula do TST que presumia ilegal a terceirização de atividade fim. Para a Justiça do Trabalho, bastava esse fato para o reconhecimento do vínculo de emprego. Com a decisão do Supremo, ser ou não atividade fim a da terceirizada não era mais um critério isolado para se definir o vínculo. A maioria dos ministros que votou nessa linha entendeu que a manutenção do entendimento da súmula, tal como estava, violaria os princípios constitucionais da livre iniciativa, livre concorrência e, sobretudo, segurança jurídica, pois, como eu disse, não havia qualquer impedimento legal para a terceirização dessa atividade. Importante destacar que o Supremo fez, na verdade, foi impedir que a discussão unicamente em torno de se conceituar atividade fim ou meio configurasse vínculo direto com o tomador. Ou seja, a classificação da atividade terceirizada como atividade meio ou fim deixou de ser um critério isolado para se definir o vínculo do emprego direto com a tomadora. Nesse instante, será analisado outros requisitos legais se outros requisitos legais estão presentes na relação. Agora, vou citar algumas decisões que foram proativas do Supremo em temas envolvendo direitos fundamentais e questões éticas. No tocante aos afrodescendentes, foi reconhecida a legitimidade das cotas raciais para ingressos em universidades públicas e em cargos públicos. Em decisões unânimes, o tribunal entendeu que a política afirmativa em favor de grupos sociais historicamente discriminados não viola, antes prestigia, o princípio da igualdade, pelo tempo que perdurar o quadro de exclusão. Também foram proferidas decisões importantes em favor do reconhecimento das comunidades quilombolas. O Supremo julgou constitucional o decreto que regulamenta a oficialização do direito às terras dessas populações. No que diz respeito às mulheres, foram validadas as leis de combate à violência sexual e à violência doméstica. O tribunal derrubou também, por inconstitucional, dispositivos do Código Civil que faziam discriminação entre a mulher casada e a companheira de união estável para fins de sucessão hereditária. E ainda, um dos mais polêmicos casos que diz respeito às mulheres foi a decisão do aborto. A primeira turma em 2016 em decisão não vinculante considerou inconstitucional a criminalização da interrupção da gestação até o terceiro mês de gestação por violar direitos fundamentais das mulheres e penalizar as mulheres pobres. Agora, aguarda julgamento no Plenário Supremo a DPF 442 de relatoria da ministra Rosa Weber que já fez uma audiência pública para ouvir a sociedade sobre o tema. Dessa vez, o que for decidido tornará o resultado vinculante. É um julgamento que envolve paixões, valores, dogmas, convicções religiosas e que serão discutidos novamente, agora em sessão plenária. Mas, independente do resultado, quando for pautada, essa, sem dúvida, será uma decisão ativista, ao menos que o Congresso resolva alterar a lei antes disso, o que, nas atuais circunstâncias, eu acho meio difícil. Relativamente à comunidade LGBT, merece destaque a decisão concluída em 2011, que determinou a equiparação das uniões homoafetivas às uniões heteroafetivas, já citadas aqui hoje, derrotando séculos de preconceito. Em desdobramento dessa decisão, aí sim, o CNJ assegurou o direito ao casamento dessas pessoas do mesmo sexo, vedando aos juízos do regido civil a recusa na respectiva celebração. Isso foi na presidência do ministro Joaquim Barbosa. O CNJ deu efetividade a essa decisão do Supremo, que havia liberado a união homoafetiva. Depois, ainda sobre a comunidade LGBT, em 2018, a maioria do tribunal concluiu pela possibilidade de transgêneros alterarem seu nome no registro civil de nascimento sem a necessidade de cirurgia de mudança de sexo, independente de autorização judicial. A identidade passou a ser atestada por autodeclaração. O julgamento marca uma importante vitória por reconhecimento pelos grupos mais marginalizados da sociedade. Foi importante a afirmação desse dia do ministro Celso de Mello, que disse ser imperioso acolher novos valores e consagrar uma nova concepção de direito fundada numa nova visão de mundo, até mesmo como política de Estado, a instalação de uma ordem jurídica inclusiva. Fecho aspas. Por fim, eu vou citar a decisão, um histórico de decisões, na verdade, que foi a execução de decisões penais após a condenação em segundo grau, também já citada aqui hoje, independente de trânsito em julgado. Foram três casos julgados ao longo do ano de 2016, foram, acho que, dois HCs e uma ADC, duas ADCs, eu acho. A maioria do plenário entendeu que, após a condenação de segundo grau, o peso do princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade é superado pela necessidade de efetividade da persecução penal, que protege bens jurídicos valiosos para o ordenamento constitucional, como a vida, a propriedade, integridade física e a probidade administrativa. O tribunal observou que os casos de reversão da decisão condenatória nos tribunais superiores são raríssimos e que, circunstâncias extraordinárias, a execução provisória pode ser levada por meio de habeas corpus. A decisão era muito importante no combate à corrupção, uma vez que a exigência de trânsito julgado como condição para o início da execução penal dava ensejo à interposição de múltiplos recursos e expedientes protelatórios e, diversas vezes, ensejava a prescrição da pretensão punitiva. Não por outro motivo, o entendimento afetou o interesse de muita gente. os advogados criminalistas naturalmente não gostaram e, como havia essa divisão na Suprema Corte de 6 a 5, ainda há hoje o risco real da reversão desses precedentes. O Supremo está para julgar ainda nesse segundo semestre duas ADPFs que poderão alterar novamente esse entendimento. Bem, se esse julgamento vier a ocorrer, eu vou assistir como a maioria de vocês do lado de cá no balcão pela TV Justiça. Enfim, eu espero ter trazido um pouquinho para vocês dessas decisões do Supremo e contado um pouquinho dessa história do ativismo judiciário no Brasil para os americanos, para o Timothy. Foi um depoimento positivo sobre o ativismo. Eu não considero que o ativismo tenha essa conotação tão negativa como muitos acadêmicos costumam levantar. e o meu depoimento sobre a Suprema Corte é que é muito desafiador, é muito satisfatório trabalhar lá. Recomendo passar por lá. Eu acho que faz diferença na trajetória profissional dos jovens. Vejo que tem muitos jovens aqui. É isso aí. Muito obrigada. Obrigada. Então, obrigado, Renata, pela clareza e pelo número de precedentes, até porque, como nós sabemos, você respirou ali a Suprema Corte por muito tempo. E nada melhor também do que ouvir quem foi ali o braço direito do ministro Barroso, que é um líder justamente nesse comentário e no sentido de que não há interferência na separação dos poderes quando a Suprema Corte tem que agir como uma corte constitucional impulsionando o direito. Então, essa perspectiva envolve, como eu disse antes, os limites da atividade criativa quando essa atividade criativa da corte constitucional tem que ser exercida e que se combina, na verdade, em paralelo ao respeito que nós temos que ter com os precedentes, com a possibilidade restrita do overruling, mas também uma interpretação da nossa norma jurídica e quando não há norma jurídica, esse exercício da nossa Suprema Corte para impulsionar o direito. Enfim, passo a palavra para o Timoth, sócio de Mayer Brown e também uma pessoa que tem uma característica por ter, primeiro, se graduado na Inglaterra, ele é inglês, na Universidade de Oxford e depois mudou para os Estados Unidos e graduou na Universidade de Northwestern em Chicago. e também um dos poucos advogados que ator na Suprema Corte Americana. Obrigado. Dr. Renato é um ato difícil de seguir e os paneles que se reuniram hoje são extraordinariamente aconplidos. É uma grande honra estar aqui e aprender de os panelistas. So, este é um interessante tema. Um, um, uma boa coisa é que no trago pacificadoras. We spend our days as law clerks focused on particular cases, resolving particular cases. But our topic, judicial activism and backlash, requires taking a step back and thinking with a bigger picture across many cases. So it's an interesting exercise that I've had fun thinking about. And I'd like to sort of give some context to these terms. What is judicial activism? Well, I think lawyers and academics can come up with some technical, legal ideas about what those mean. But from my point of view, I think that judicial activism is best looked at in this way. Is the court behind Congress and the people? Is it too far ahead of the Congress and the people? Or is it about aligned with them? Because judicial activism is in the eye of the beholder. And if, as during some periods of our history, the court is being reactionary and resisting social change backed by congressional enactments, Then it's activist. At the same time, if it is getting far ahead of the people and their views and doing things that Congress, which has to stand for election, could not do because of that, then it's also being activist. So there's a middle path that I think the court can follow without the risk of being labeled activist. You know, activism is also in the eye of the beholder in the sense that if we have a conservative court, the liberals aren't going to like it. If we have a liberal court, the conservatives aren't going to like it. There will always be people who do not like the decisions of the court. But in general, I think, if you look at what the mass of American people think, and the court is in line with that, maybe nudging it along a little, then it's doing the right thing. And if it's way out of whack with the people, then it's going to be labeled activist, and its institutional capacity will be challenged. And I think one thing about our court is it is very cognizant of its institutional status and the way that that depends on reaching decisions that are not too activist. I think the recent chief justices of the court have been very careful to present the court in a way that is seen as sort of mainstream in line with the Congress and the President and the American people and not pushing ideas that will not be accepted. Because once you do that, then the institutional legitimacy of the court is undermined. And I think that's something the court is very concerned not to do. So you can say that the court is activist when it overrules a prior decision. I don't think that's the case. The court only overrules prior decisions when it carefully explains in its opinion what was wrong with that decision. And if the people don't accept that explanation, then the court starts to run into trouble if that repeatedly happens. So, you know, on that theory of judicial activism, the court is not particularly brave. The court was brave in 1803 when Justice Marshall in Marbury v. Madison said, this is a constitution we are interpreting and the court is going to interpret this constitution. So we're not going to leave it to Congress. We're not going to leave it to the President. We are the final arbiters of what the constitution means. So in the early days of the constitution when the court was working out the respective roles and capacities of the three branches of government, there was of necessity a lot of activist decisions being made. But we've had our constitution for 230 years. And those problems have largely, not entirely, but largely been addressed. So I think there's much more opportunity for the court now to decide in more marginal ways. And it is one characteristic of this court, and has been for at least 30 or 40 years now, that it rules incrementally. As an institutional matter, the majority of the court do not think the court should be making huge leaps. It should be ruling incrementally on the case before it. Now, let me give an example. Both Drs. Renata and Sergio brought up the same-sex marriage example. In 1988, 12% of the American population favored same-sex marriage. The court ruled in 2015 that the constitution, the due process clause, and the equal protection clause of our constitution requires that states recognize same-sex marriage. All right, at the beginning of this year, 67% of the American population agreed that same-sex marriages should be legally recognized. All right, the court was not pushing out ahead of the people. The 67% of the American people agree about virtually nothing. That is a huge number. It basically excludes only the religious and evangelical right, who will never think that same-sex marriage is permissible. But the vast majority of the American people think that it should be. And the court did not get out ahead of that. The court ruled on that constitutional issue once it was confident that a majority of the people supported it. And I should say there is a sort of conversation that goes on between the court and the people. It's noticeable that that number, 67, actually went up after the court ruled in 2015. The court not only learns from the people where the country is, but it also sort of nudges them towards a result. So, you know, as I say, I don't think the court is particularly brave. I think for institutional reasons, while it doesn't follow the people, it is engaged in this sort of conversation with them, may nudge them along, but it is not, for legitimacy reasons, going to reach some decision that totally changes our polity or that undermines its institutional validity. And if I can give an example of that, I'd say the death penalty is one. The death penalty is legal. Four of the justices traditionally have not thought that it should be. There was a hiatus in the 1970s where the court set stringent rules for the death penalty, and no one was executed for about 10 years while the court was working out, while the states were working out how they would comply with those. But I don't think, given that the vast majority of Americans believe that the death penalty is appropriate, that the court will hold that it isn't, no matter how many times they're asked. So, you know, that's not a legal view of what activism means, but I think it's a very practical view, and I think the Supreme Court really abides by it. You know, in a backlash, we're talking about a backlash to judicial activism, and, you know, that can, I think, occur in two ways. It can occur on the court itself, where the court changes its mind, and because of the actions of a prior court. But it can also be political, and I think that the political risk of a backlash is something that's of great concern to the court. And so even in a period like this, where the country is very divided politically, where there's been a lot of controversy about who is on the court, our court is basically a very mainstream institution. that there was no one on the far right or far left that you would say is not a sort of mainstream lawyer. And I have my prop, which I used last year as well. So this is not only the Constitution, this is the Declaration of Independence, too. All right? There's not much here. And it really illustrates why we even get into these questions about judicial activism. So if I can read, you know, the First Amendment, the speech part of the First Amendment, Congress will make no law abroaching the freedom of speech. Okay, now that's, if you're an activist judge, boy, could you have a lot of fun with that, right? It doesn't say very much at all. And we've had absolutist justices, Justice Black, thought that that was an absolutist statement that had to be followed in all cases. But, you know, the court doesn't think that. I mean, there are clearly things you can't do. You can't shout, fire, fire, in a crowded theater. You know, you can't be publishing the recipe for a nuclear bomb on the web. But it does give the court a great deal of authority, and that's where the whole idea of activism comes from. The Fourteenth Amendment, which is the one that the court used to hold that states have to recognize same-sex marriages, It says, no state shall deprive any person of life, liberty, or property without due process of law, nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of laws, due process, equal protection. What those mean, you know, is now is the result of an agglomeration of 230 years of jurisprudence from the court. But, you know, those very broad provisions are what allow the court to reach decisions that one side or the other may label activist. And even provisions that are, you know, to lawyers' eyes, much less inviting to activism can result in controversy. So, the Article 2, Section 1 of the Constitution is about presidential qualifications. In order to be the president of the United States, you have to be a natural-born citizen. You have to be 35 years old. You have to have lived in the U.S. for 14 years. I can't be president. I'm a foreigner. So, Arnold Schwarzenegger, you know, there's actually been a problem because we've had some very viable presidential candidates like Governor Whitman and Governor Schwarzenegger, who could have been president, I think, had it not been for this. Now, you know, what would an activist decision be under that? Well, an academic has argued that 35 years old in the 1780s is like 55 years old now. You had to grow up a lot quicker back then than you do now. So, they say, well, you know, the court should hold that 35 means 55. That would be an activist decision, right? But, you know, peripheral arguments arise. California, along with many Democrats, are extremely unhappy that President Trump has not issued, publicly issued, his tax returns. And so, California has adopted a law saying that no one can be on the 2020 ballot for the presidential election unless they have released their tax returns. All right, so, President Trump has sued California, arguing that that requirement is a presidential qualification imposed by California that isn't in the Constitution. All right, so even these sort of fairly commonplace provisions that look like they're pretty simple turn out to have these areas that are murky. That suit has just been filed, and I think it could come out either way. So, when Americans think about, you know, decisions that are activists, they're deciding from their own point of view, right? If you are a liberal big city dweller in the states, then you think that the Supreme Court's Second Amendment jurisprudence is activist. The Second Amendment says this, A well-regulated militia being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. So, there are two elements in there. It starts by saying a well-regulated militia. So, it seems to be talking about military, state militaries, federal military. But then it says, the right of the people to keep and bear arms, guns, shall not be infringed. So, this has been a very controversial provision from the beginning. In 1939, the Supreme Court focused on the militia part. And it said that the provision does not create individual rights to carry guns, own or carry guns. But it's about the rights of the states to form a militia, really to protect itself against the federal government. A conservative 5-4 majority of the court in 2008 rejected that line of authority and held that there is an individual right to bear arms. Now, ever since then, the courts, the court and the lower courts have been working out, trying to work out what that means. You know, can, and what prohibitions that individual right will allow. So, can a state stop mentally ill people or felons promoting guns? Can it prevent the ownership of automatic weapons? Can it, and this is a hot topic now, limit where you can take a weapon? So, the court has accepted a case for next term where New York City has said, you cannot, you can have a gun. We can't stop you having a gun. The Constitution says you can have a gun. But, you can't take it out of your home. You can't take it to the rifle range to practice. You can't take it to your second home in the country. Really, it's in your home. The United States has said that that New York City law is unconstitutional. So, the Trump administration has said it's unconstitutional. The court will hear that case in October. This change, one of the interesting things about this change is it's clearly Americans are generally not pro-gun control. That they are, if you, the recent surveys have said that about 58% of United States citizens think that gun control measures are either about right now or they're too strict. And, if you start to explore why, the general reason is this. There are 390 million guns in America in private hands. 390 million. So, if you're a bad guy, you can get a gun. Any bad guy can walk out and find a gun somewhere on the street. If you start imposing restrictions on gun ownership or ability to carry a weapon, then the only people who aren't going to have guns are the good guys who abide by the law. That's the way that the American populace thinks, which is why the sort of very restrictive gun control that cities like Chicago and New York argue for, I don't think will ever get anywhere. But, I also think it illustrates sort of, you know, the anti-gun lobby says that the decision rejecting this narrow view of the Second Amendment and recognizing an individual right to bear arms, that that was activist. But, you know, by premise, you're not being activist if the majority of the American people agrees with the decision. It's sort of supported by that view. Now, one interesting thing, I think, about both the gay marriage case and the gun rights cases are that those changes in the law not only reflected what the majority of Americans think, but they also followed very, very well-funded efforts by the National Rifle Association in the one case and LBGT organizations in the other to get the Supreme Court to make those rulings. And I think there is a perception that, you know, you can affect both public opinion and the court through these sorts of campaigns. And, you know, we certainly engage in these on behalf of clients. And I think what we're seeing now, there's a perception that the current Supreme Court is more conservative than other recent Supreme Courts and that it's open to thinking about constitutional business issues in new and more expansive ways. So two cases that I have at the moment where we have started in the district courts, in the trial courts, and the clients have done so with the very specific view that the goal is we're not going to win these cases in the trial courts or the Court of Appeals because there's adverse precedent against us. But that it is worthwhile to litigate these cases up all the way through the federal system to get them to the Supreme Court because we think we can get, we have a chance at least of getting a beneficial result there. One is New York City has imposed rent regulation on about a million apartments in New York. Every economist in the world says rent regulation is stupid. It doesn't work to keep poor people in their homes. All it does is work to depress a new building, that there are better ways to ensure that there's affordable housing. But the effect of this on our clients, the owners of these buildings, there's really no incentive for them to improve the buildings. There are incentives for them to leave the buildings empty. There's some adverse precedent. But the Supreme Court has a provision called the Takings Clause, which says that government cannot take private property without paying for it. And so we have developed an argument that under the Takings Clause, that telling a property owner that they have to charge a below market rent for decades and decades, and that they won't be able to recoup their investment in the building is a taking. A very important constitutional provision in which the Supreme Court recently has shown some inclination to expand its conception of what rights property owners have. And so we're going to try to get that there. Another provision in the Constitution is the Commerce Clause. The Negative Commerce Clause says that the states cannot interfere with the free flow of commerce between the states, that only the federal government can regulate commerce among the states, and that the states can't put barriers in the way, for example, to someone in Chicago selling something to someone in New York. Well, California has passed a law that says you can only sell pork into California if you raise that pork in conformity with California requirements. And the California requirements say you've got to have a certain amount of space for the pig. You have to treat the pig in a certain way. My client is the pork industry, and they don't currently raise pork in conformity with these California requirements. They raise pork in places like North Carolina and Iowa, and they sell it into California, which is one of the largest pork markets. So our position is that it's a violation of the Commerce Clause of the Constitution for California to say that you can't sell to our inhabitants unless you meet these requirements, which are only ours. And when you think about the logic of that, if California could do this, then every other state could do it. You could end up with 50 different sets of rules about how pork has to be raised. And that problem of balkanization, the balkanization of the states, so that they're really not talking or conducting commerce with each other because they've got their own restrictive rules, was a very important point of the Constitution to prevent that. So we're not going to win that in the California District Court, but I think the clients have decided, we've decided, this is a case worth pushing to this Supreme Court. We can distinguish prior cases or, as necessary, get them overruled. So I think you're seeing a lot of that now. You're seeing the idea that this court is more open to business, more open to pro-business interpretations of the Constitution. I don't think we call it activism, but it is something that our clients are very aware of and that we're planning for. Now, you know, I think when you're thinking about activism, when you're in the middle of a period like this where the court is divided 5-4 between Republican appointees and Democrat appointees and where the country is divided and really becoming more divided, I think in large part because of Trump's rhetoric and because the Democrats are just beside themselves in the level to which they despise Trump and want to get rid of him, I don't think you, I can't exaggerate how divided the United States feels at the moment. It's unlike anything we've seen before. But sometimes when we're in the middle of that, it's easier to look back at historical examples. And when you go back to the late 1920s and the early 1930s, you have, I think, a very good example of activism and backlash that's quite illustrative for today. So the Supreme Court, again divided 5-4, started in the late 1890s to put on a pedestal, constitutional pedestal, the idea of freedom of contract. Under the due process clause. The most important thing, the most important right to preserve is the freedom of contract. And so it struck down a lot of laws on that basis. The most famous being a case, the area was called the Lochner era. And Lochner was a case in which the court struck down a New York law which limited the work week of people who worked in bakeries to 60 hours. You could only work 60 hours a week. And the court struck that down on the basis of freedom of contract. Well, you think about that now, and there's really, I mean, the freedom only goes one way, right? If your employer says, you must work 60 hours in this bakery this week or you don't have a job, in theory, the employee has the choice to say, no, I'll go work somewhere else. But in practice, that's not really the case. So this is an unequal bargaining power. And in the 19, after the Depression in the 1930s, FDR, President Roosevelt, began with Congress passing a series of laws which we call the New Deal, which really completely restructured American society by giving labor the right to organize into unions and by passing health and safety laws that would give workers more rights. For example, by limiting hours, by requiring equal pay for women in certain industries, by telling employers that they couldn't, as a matter of contract, prohibit their employees from joining unions. The court struck all of those things down, 5-4. And this was clearly, this was a very reactionary, conservative, old-style court that was clearly out of whack with the views of the country. The country had just gone through the Great Depression. I think there was a sense that the big trusts had far too much power, employees far too little power, and were being exploited. And so the country really, you know, this was a bad time for the court. The reaction was that FDR came up with the court-packing plan. So the Constitution doesn't say the Supreme Court has to be nine members, and at various times it's been a different number of members. That's a matter of congressional statute. And so FDR said, I am going to have Congress increase the size of the court until we have, and then I'm going to appoint the new justices. And at that point, we'll have a majority of the court that will uphold my laws. Now, institutionally, the court, of course, did not like this at all. You know, if FDR did that, that would set a precedent that could be repeated again and again. And one of the justices, Justice Roberts, not the current Justice Roberts, another Justice Roberts, changed his vote. And they started to uphold these New Deal laws. And this is famously called the switch in time that saved nine. The switch in time that saved nine. Fast forward to last week. The New York City gun control case that I talked about that the court has in October. A number of members of Congress filed an amicus brief in that case. That's a friend of the court brief. Anyone can file a brief in the U.S. Supreme Court. The parties, you know, argue the case and file the main briefs. But if you want to present your views to the court, you can file an amicus brief. And a number of members of Congress filed a brief with the court. And this is what they said. The Supreme Court is not well. And the people know it. Perhaps the court can heal itself before the public demands that it be restructured in order to reduce the influence of politics. So a direct threat by some, not all, but some members of Congress to do exactly what FDR did. Restructure the court to put in a liberal majority that would not uphold gun rights. This has been a matter of great controversy in the weeks since it was filed. But I find it very ironic, and I'll tell you why. So the Rasmussen data from July of this year, the polling data, says that the Supreme Court approval rating, 59% of the American people approve of the job that the Supreme Court is doing. How many people do you think approve of the job that Congress is doing? 17%. The vast majority of the American people think that Congress is an utter waste of time, that they can't get anything done. And there's actually a reason for that. You have a Democratic House, a Republican Senate, and a Republican president. There's really, it's very hard to get anything passed. But this is not new. I mean, this has been fairly consistent over the last decade, that Congress has a very poor approval rating, whereas the court has very high approval rating, and consistently has a high approval rating. And things happen like when Justice Kavanaugh, the hearings for Justice Kavanaugh, the last appointment to the court who succeeded Justice Kennedy, was really a circus. And, you know, the liberals were saying, oh, well, you know, this is going to affect the way that the court views the Supreme Court. It actually didn't at all. The approval ratings remain just the same. When you ask people what they thought of those hearings, they said, well, we thought that Congress was just, they were just play-acting. They were just asking questions to grandstand, not to really achieve results. So the senators who were asking the questions at the hearing came out of it much worse than the justice. In fact, only the military has a higher approval rating in the United States than the Supreme Court. So that gives the court quite a lot of leeway. But it also means that the court wants to keep things that way. You know, as I said, institutionally, it doesn't want to get out ahead of the people. It doesn't want there to be a backlash that hurts it institutionally. And I think institutionally it does have quite a lot of mechanisms that help it retain its popularity. I mean, one is that they explain their decisions in great, sometimes excruciating detail. You have a written opinion. You usually have one opinion for the majority, and there may be another opinion for the dissent. Very carefully reason legal opinions. They don't, in other words, as politicians do, just expound their views without explanation. The other thing is the way they conduct their business. The discourse at oral argument and their opinions are usually very measured. They do not attack each other in general. They write very respectfully. The oral argument is very respectful. All nine justices are very smart, and obviously so. They have law degrees generally from Harvard and Yale, and they are, at oral argument, and in their opinions, obviously very smart people. You wouldn't say that of a whole lot of congressmen or senators. And one other thing that, you know, plays on something Dr. Renata said is they don't televise. It's, they occasionally, just occasionally give interviews, although mainly these will be, you know, things that are at serious presentations at law schools. You know, they'll have their clerks write, write these presentations. They are not going to be at all controversial. I don't think I've ever heard a Supreme Court justice give a controversial speech. Even those who are very opinionated, like Justice Ginsburg and Justice Thomas, are very careful in their public pronouncements just to talk about the law, to be neutral. And there's a sense of mystery about the court because they don't televise that I think really helps maintain the institution. So, you know, in all of those ways, I think we have a court that, careful about its reputation, careful that its decisions do not create a backlash. They'll create a backlash with, you know, the part of the country that doesn't agree with them, but they won't create a backlash by the majority in Congress, by a majority of the people of the sort that can undermine the institution of the United States. And you may say that means we don't have a very brave court, but I would say it actually works pretty darn well and maintains stability across the country and has done for a long time. So I'll, is that a good place to stop? Have I said enough? I could talk about it. I mean, just very briefly, I mean, the other, the other, the court interprets the constitution, but most of its work is interpreting federal statutes. And just one very brief example, one fascinating thing there when you talk about, sort of getting, about a backlash to an activist court is, when I was a law clerk, the prevalent view on the court was when you interpret a federal statute, if the language isn't clear, you'll look at what members of Congress said. You'll look at the legislative history. You'll look at what they said in debate when they were explaining the law. Okay. The trouble with that is the only thing that all members of Congress agree on is the words of the statute. All right, they, and, and when you put stuff in the record, I know because our clients do this all the time, when you put stuff in the legislative record, you put it in there to sort of sway people's view of what the, the statute, the statute means. Um, but the view at that time was, well, you look at, if the statute isn't clear, then we'll look at what Congress said in the reports and in the debates and we'll use that. We'll use congressional purpose to try to interpret it. when Justice Scalia came on the court in 1986, he was there for 30 years. He started a campaign against that and he totally won. Now, the view is that you interpret a statute by looking at its text. Uh, if the text, you will look at dictionary definitions. You will look at the context of the words in the statute. Or you look at the, how the statute compares with the words used in other statutes. that is now a dominant position. Uh, Justice Kagan, an Obama appointee, said in a speech last year, we are all textualists now. Um, a total change in the way that the court has approached. Um, and really a backlash because of the manipulability, manipulability of legislative history. That, um, that liberal justices were using it really to, to change the law rather than to enforce what Congress had, uh, enacted. Um, and, uh, and you've seen enormous changes as a result of this sort of acceptance now that, that you begin with text. Um, I, I argued, uh, a case, um, and won a case last year, an environmental case, where, um, the Clean Water Act lists seven, seven things that, um, uh, that if you have a claim about one of those things, they go to the Court of Appeals. If there's something else, they go to the District Court. And for decades, the courts had looked at that list and said, it doesn't make any sense. So we'll just think about what Congress should have been doing and we'll, we'll say that. And in fact, Justice Ginsburg, when she was on the Court of Appeals, did exactly that. Uh, in a case very similar to the one that I argued and said, these cases belong in the, in the Court of Appeals, right? Fast forward 30 years and I won that case unanimously on the theory that you read the text and when you read the text, uh, it means we should be in the, in the District Courts. And even Justice Ginsburg sort of abandoned this view, this sort of functionalist view that we'll make sense of the statute. You know, the words don't make sense so we will make sense of it. Uh, this time the Court said, no, the statute doesn't make a lot of sense. So in order to have certainty for the regulated community so they know what to do, we are just going to apply those words exactly as they appear. If you don't fit under one of those, then you don't have to worry about it. So, I mean, that's, it's really a sea change even from the most liberal justice on the, on the Court. So, I think that's another very interesting example of, um, you know, how an activist period really was, was recognized to be a problematic and the Court stepped back from it. I'll leave it at that. Thank you. Thank you. Thank you. So, Tim, and now pass on the floor to Adams, who, as you all know, was our Advogated-Geral of the Unions for several years, and ating, and ating, in various cases, in the main pauta of the Supreme, and, certainly, will contribute a lot to the debate. I'll start my comment saying to you that I didn't know that I had this impact on the life of the Renata, as it was registrated here. I confess, I remember the case, the fact is that, not that I had pushed the theme for the Renata, but, in the fact, in that process, a Jules not could say only the representative of the part. So, I didn't have to be able to confront the thing. And that was a very interesting case, because, in fact, the mechanics that the Supreme Court adopted in that issue of order ended, being a declaration with effects infringing of way traversed, without provocação of the part, with one of the ministres who had voted, in one sense, and the vote in the other. But, in advance, we had a much more emblematic in the inconstitucional of the law that created this bill, in which the Supreme Court took one decision on quarta-feira and quinta-feira, mediante question of order, ela toma a decisão radicalmente contrária que ela tomou. Ela declarou uma legislação inconstitucional e, ao perceber o impacto dessa decisão, muda radicalmente a decisão declarando constitucional aquilo que ela tinha declarado no dia anterior inconstitucional. Isso é só para sinalizar um fenômeno, e aqui eu queria fazer meu comentário, uma pequena referência, que parece que o sistema brasileiro é profundamente confuso, debilitado, mas eu acredito que nós vivemos no Brasil uma transição que começa em 88 em termos de modelos jurídicos, sistemas jurídicos. Não sei quantos, os mais jovens certamente não vão saber disso, mas os mais próximos da minha idade, minha e do Ivan vão saber, que o sistema interpretativo brasileiro sempre sempre foi focado na autoridade da lei. O nosso sistema nunca adotou precedente vinculante, exatamente porque a autoridade da lei por si só respondia por essa segurança e por essa vinculação. Isso era tão radical, se vocês olharem ainda hoje, no artigo 4º, a lei de introduções às normas brasileiras, que na época era a lei de introdução ao Código Civil, vocês vão ver que o juiz só poderia usar a interpretação analógica dos costumes ou dos princípios gerais de direito na hipótese de omissão da lei. Somente quando a lei estivesse omitindo a regulação daquele fenômeno, ou seja, não havia regulação normativa sobre aquilo, poderia o juiz se secundar de hoje o que é absolutamente comum e precedente, que é a aplicação de princípios. Então, essa realidade se traduziu no direito constitucional a uma coisa interessante, que também ninguém vai se lembrar, que é da chamada norma de efeito contido, norma constitucional de efeito contido. O Supremo Tribunal Federal reiteradamente não conhecia questões constitucional ao entendimento de que a norma constitucional era dependente de uma complementação de uma norma legal a ser adotada pela comunidade. E a ausência dessa norma fazia com que o Supremo Tribunal não se manifestasse sobre a eficácia e a eficiência dessa norma. De novo, uma interpretação constitucional de contenção e de omissão. E o fenômeno que vamos viver com a Constituição de 1988, e por que a Constituição de 1988? Porque ela traz na Constituição de 1988, ao contrário das Constituições anteriores, uma primazia de direitos que inexistia de forma muito categórica nas Constituições anteriores. Quando eu falo primazia de direitos, as normas de Constituições anteriores no Brasil foram primordialmente normas voltadas à Constituição, formação do Estado brasileiro, como o Estado funcionava. Era uma norma focada na organização do nosso sistema institucional. e, a partir de 1988, se traz a lume de maneira muito expansiva, porque a Constituição de 1988 é expansiva, uma série de direitos, muitos, inclusive, que brigam entre si. Vou dar um exemplo claríssimo, que me parece claríssimo, pelo menos para mim, que é a conflito entre o que eu acho que é o 231 da Constituição e o direito fundamental, lá no artigo terceiro, de desenvolvimento nacional, desenvolvimento econômico. essas tensões que se estabelecem entre possibilidade de alguém empreender verso subordinação de limitações por conta de uma série de reglamentos, seja de conteúdo de proteção de questões de minorias, como a questão indígena ou a proteção de saúde, etc., gera um processo de necessária composição, que aí, me parece, está muito presente neste debate, e particularmente aqui, ainda no Brasil, eu gostei muito, tanto a fala, evidentemente, da Renata e do Tim, porque eles trazem alguma luz nesta realidade. a primeira delas entender o seguinte, o que de fato é ativismo? Eu acho que a fala do Tim é muito interessante, exatamente porque ele estabelece que o não ativismo é um caminho bem estreito entre a resistência ao fenômeno hoje, como há o avanço exagerado em relação que a sociedade aceita. Certamente, alguém diria que seria absolutamente ativista o Supremo declarar a constitucionalidade da escravidão no Brasil, porque isso, evidentemente, foi uma realidade do passado, mas hoje nenhuma possibilidade existe disso de se tratar como uma realidade. Portanto, estas tensões entre os espaços, seja de retrocesso, seja de avanço, exige algum tipo de mediação e de controle, que eu acho que, inclusive, reflete na posição da Corte Suprema de contenção, de autocontenção, de procurar não só nas suas decisões além do que a realidade oferece, mas também de comportamento à proteção, que é um fenômeno que a nossa Corte ainda não aprendeu a conviver. Nossa realidade jurídica, nossa comunidade institucional não aprendeu a conviver. Por quê? Porque, na verdade, nós saímos do fenômeno em que a manifestação, a decisão do judiciário é uma manifestação isolada para o caso sem efeito vinculante, para uma decisão que é genérica, para a sociedade e com efeito vinculante. Portanto, tendo impacto por uma decisão, uma expansividade muito maior que ela teve no passado e, portanto, ainda não adequados meios a isso que o Tim fala. Por exemplo, me parece muito claro a preocupação aqui que foi levantada pelo Sérgio sobre a ausência de identificação dos motivos determinantes de uma decisão. O nosso sistema se baseia na unidade. A unidade do sistema é a declaração da decisão. X, Y, Z é o modelo de sistema vinculante. Agora, não se discute, não se alia a necessidade de uniformizar o fundamento, que é o que eu acho que a Suprema Corte americana, com seus 230 anos de história, aprendeu a fazer, que é formar uma fundamentação unificada da corte para justificar aquele resultado, de forma a dar, por outros motivos, a base jurídica de segurança e, portanto, de vinculação do conjunto da sociedade e permitir, inclusive, o discrimine, as situações em que aquela decisão não se aplica. O nosso sistema é que hoje cada juiz decide de acordo com a sua fundamentação. A única coisa que eles concordam, e, às vezes, até isso não, é na conclusão. Eu vou citar o caso do, lembrar, da contribuição em bases universais, que é uma discussão tributária em que nós tínhamos três decisões completamente descasadas por motivos diferentes que, até hoje, fica difícil entender qual é a decisão da corte. Ou seja, eu posso tributar imposto de renda alcançando resultados no exterior? O ministro Joaquim Barbosa disse que, agora nem me lembro, a Helen disse que podia nas controladas, mas não nas coligadas. O Joaquim Barbosa disse que podia nas duas, mas não nos paraísos fiscais. e o resto da corte se digladiando em uma terceira alternativa que ninguém muito bem entendeu. Esse é um fenômeno muito significativo. Eu tenho um caso que eu acho que mostra bem essa dinâmica do ativismo e talvez mostre com muita pertinência a solução ou entendimento que o Tim nos apresenta aqui, que é o caminho do meio, vamos dizer assim, é o caminho do budismo, é a caso Raposa do Sol, em que a corte de fato exercita, através da jurisprudência tentada construída num diálogo entre ministro Tuárez e ministro de Direito, ela tenta construir de fato uma solução intermediária que é reconhecer um modelo de demarcação contínua, mas garantindo alguns tipos de contenções e de controles. É uma decisão que é muito ainda importante, ainda que, do meu ponto de vista, é insuficiente para lidar com o fenômeno da demarcação no Brasil. mas mostra um pouco esse esforço da corte de composição. Aquela decisão foi ou não foi ativista? De fato, a corte extrapola os limites do mero julgamento, porém, ela o faz respondendo a ansiedade jurídica existente. Portanto, me pareceu adequada aquela decisão, apesar de poder estar extrapolando. Então, eu acho que nós vivemos no Brasil um fenômeno de transição. E as palestras aqui, seja no painel anterior, seja no painel atual, reforçam um pouco esta nossa realidade. Eu acredito que o Brasil passa por um processo de maturação, pelo qual os Estados Unidos ainda passou 230 anos, mas que nós, nos nossos 200 anos de história, ainda estamos transitando e deagradeando. Eu acredito que nós chegaremos ainda a esse tipo de evolução. Mas o fato é que uma coisa que não ajuda isso é a TV Justiça, com todo o respeito a quem defende a transparência, o processo de decisão, mas o fato é que o sistema... Aliás, vocês sabem que uma coisa curiosa, a ministra Helen Grace... ao assistir uma sessão de TV Justiça, o julgamento da ação penal 170, que era o caso do Mensalão, se ele entende efetivamente o que está se falando lá, porque a questão da hermeticidade da linguagem jurídica ainda é um tema hoje nas universidades que se discute, o quanto a gente embroma para falar de coisas simples enquanto operadores do direito. Portanto, eu tenho dúvidas se o homem comum entende. E essa flafluzização do judiciário, porque virou uma grande disputa de futebol, eu não sei se é causada pela simples transmissão, existe hoje quase um consenso contra ela, isso é pragmático, dá para se tratar, empírico, mas eu tenho dúvida se é isso ou se é o uso por uma mídia de uma sociedade dividida que literalmente joga lenha nessa fogueira. Você queria ouvir também. Eu vou comentar, se tem permissão, você pode comentar, mas, em suma, eu acredito um pouco que o fenômeno da formação de uma jurisprudência, ela requer a um nível de tratamento que é não facilmente compreensível do ponto de vista da apreensão da sociedade como um todo. E isso leva à necessidade de um cuidado na comunicação das decisões, seja para dar clareza e segurança, seja para não gerar instabilidades. E tem um princípio que sempre noteou a formação de tribunais, que é o princípio do plenário, que ela favorece a formação de uma decisão colegiada e não uma decisão fragmentada entre os juízes que o compõem. A ideia de decisão colegiada pressupõe a capacidade de diálogo entre os magistrados, inclusive na divergência. Eu acho que o time levanta muito bem isso quando fala que tanto a decisão majoritária quanto a decisão divergente são decisões cuidadosamente preparadas, exatamente para dialogarem e permitirem que isso seja apreciado pela sociedade de uma maneira muito mais sofisticada. Então, quando eu falo, eu acho que não é um plano de apreciação apenas pela mídia. O próprio televisionamento favorece, infelizmente, essa maior fragmentação e ela dificulta a colegialidade no sentido de formação e entendimento. Eu vou dar um exemplo que eu assisti. O ministro Teori Zavascki tinha firmado o entendimento. Eu não sei quem foi o ministro, se o Barroso ou outro ministro deu uma pressão divergente. E o ministro Teori aparentemente se convenceu e mudou a posição. Não, mas eu entendi, estou mudando. Este caminhamento foi recebido como um excesso de incapacidade ou incompetência do ministro de decidir. Ou seja, uma pessoa que era insegura e que flutuava decisões. O que não é uma verdade. Quem conhece o ministro Teori sabe que não é verdade. Agora, o fato, o fenômeno, eu acho que, o fenômeno da televisionária já é um fenômeno que eu acho que é irreversível e isso é um aprendizado que nós vamos ter que ter de construir, a corte vai ter que ter de construir essa dinâmica melhor. Agora, é uma lógica que é interessante. O princípio que, uma vez, a ministra Ellen comentando que ela debateu esse assunto lá com o Justice lá na Suprema Corte, foi lá visitar e tal, e ela comentou da televisão e ela foi, e essa informação foi recebida com surpresa por parte do Justice. Eu não lembro qual deles é. e ela justificou a posição pelo princípio da impessoalidade. A transparência absoluta no Brasil é forma de garantir a impessoalidade. E a resposta da Justice, eu acho que ela foi uma Justice, eu não me lembro que era uma pessoa, mas isso foi uma delas que era, ela dizia que o mesmo motivo, o mesmo princípio da impessoalidade justificava a reserva na deliberação. por quê? Porque garantia a impossibilidade de manobrar o processo de deliberação da corte, que é um pouco o que o Roosevelt ameaçou ou que outros governantes podem eventualmente ameaçar. E aconteceu no Brasil com a ditadura. O regime militar veio alterar a composição da corte, aumentando o magistrado para garantir decisões que lhe seriam favoráveis. Mas, em suma, independente disso, eu acho que nós estamos vivendo esse fenômeno, esse é um fenômeno de transição mais do que tudo. E eu acho que a corte, nesse ponto brasileiro, em que pese as múltiplas inseguranças, instabilidades com que ela vivia, tem procurado avançar positivamente neste processo. Ainda dificulta o fato de que ela convive com um sistema de recursos em que há pouca discricionalidade na sua admissão. Ela não consegue selecionar as questões importantes. Ela é obrigada a julgar as coisas não relevantes. E isso faz com que gere-se um volume absurdo de processos que ainda tramitam. Mas, independente disso, eu acho que é um fenômeno muito interessante. Então, basicamente, eu queria dizer para vocês que a nossa seminária aqui, eu acho que deu para trazer um apanhado muito positivo, muito significativo desses modelos. Eu confesso que, ouvindo o Tim e a Renata falar, eu vejo que há muitas mais semelhanças entre os sistemas do que diferenças, apesar de ter resultados muitas vezes diferentes, mas tem muito... O fenômeno do ativismo se reproduz de maneira muito significativa. E, última análise, o ativismo é um fenômeno que existe. Eu gostei da expressão que a Renata Luz, que o Peluz comentou aqui. Está na condição que a corte é ativista. E, a rigor, o famoso caso de Badbury versus Madison é um ato ativista. É uma solução ativista, porque é uma solução política para lidar com Jefferson, que o March adota para lidar com a pressão política do Jefferson. Então, esta realidade jurídica que se instala, seja no Estado do Rio ou no Brasil, tem muitos pontos de similaridade, e eu acredito que nós, aqui como lá, estamos aprendendo a cada passo a conviver em que, pese, o fenômeno fotográfico seja muito ruim. O fenômeno fotográfico, sim. Mas, se nós olhamos o filme, começamos a entender um pouco melhor essa evolução constitucional brasileira. Dito isso, eu queria, sinceramente, agradecer a presidência de todos aqui, não vou passar a palavra para o Mauro para poder fazer o encerramento, mas eu quero dizer que eu fico muito satisfeito de estar aqui, hoje eu ouvi tanto o Tim como a Renata, como mais para lá mais cedo, porque mostra o quanto os nossos clerks aqui, como lá, são extremamente qualificados e extremamente capacitados. Principalmente pelos choques que eles sofreram no passado. Tenho só, usando a palavra, o termo do Tim, que ele fala do caminho estreito entre o ativismo, eu me lembro de uma pequena, só para encerrar, uma pequena referência que o Neocencio Martins fez uma vez para mim, dizendo que ativismo é o teste do pastel. Você sabe se o pastel é todo quando dá a mordida. Se dá a mordida, está bom, não foi ativista. Se está ruim, então. Então, Ivan, faz o nosso encerramento. Com muito prazer, vou dizer um par de coisas aqui. A primeira é que nós, enquanto escritório, enquanto instituto, estamos extremamente felizes com o que a gente faz aqui pelo segundo ano consecutivo e espero contando com a Associação de Assessores do Supremo Tribunal Federal, a gente continue a realizar esse evento, que eu acho que de extrema importância. E dizer o seguinte, eu acho que, enfim, hoje nós temos uma história em Brasília, a nossa preocupação é também de estar absolutamente atualizado com os grandes temas hoje que pautam o debate da advocacia em tribunais superiores, normalmente em esse área do Supremo Tribunal Federal, mas dizer também que um pouco da motivação para sustentar esse debate se deve a algumas questões e perplexidades e problemas que os nossos clientes têm trazido aqui. Acho que discutir ativismo e segurança jurídica no momento atual é extremamente importante. Você estava lá no Fórum Jurídico de Lisboa, o Adams também, nós estávamos juntos, eu acho que existem duas perspectivas para olhar para o ativismo. O ativismo, como dizia Dorquen, que captura e percebe mudanças estruturais da sociedade, que percebe mudanças importantes, principalmente na sociedade americana, de uma construção tão magra e avança com isso, contra e além do texto, e o ativismo de que a voz exalta reclama à comunidade europeia, seja o contexto dos jurídicos europeus, que acham que o ativismo é um elemento de manifesto déficit democrático e déficit de legislação, que vai além da vontade ou do espírito daquele, do movimento codificador, que era trazer a lei escrita com um fundamento de desintermediação entre a vontade do povo na soberania popular e aquilo que se devia fazer. O nosso problema é muito mais simples. Associado à volatilidade da jurisprudência, e eu acho que o Sérgio comentou isso, e portanto fico muito feliz que o espírito tenha sido capturado, é a questão da imprevisibilidade. É legal a gente ver aqui o contraste da cultura constitucional americana e da cultura constitucional brasileira e ver quantas vezes a nossa sócia colocou a preocupação da Suprema Corte americana com legal certainty e foreseeability, que é segurança jurídica e previsibilidade, que, na minha opinião, o direito serve para isso. Luman dizia que você tem que reduzir a complexidade do mundo para poder existir nele. Se você não souber ter um mínimo de previsibilidade sobre o que é o futuro e sem confiança, daí a importância do livro que ele escreveu, você não consegue existir no mundo. Momente para negócio. Nossos clientes são empresas, nossos clientes são empresas e cada vez mais hoje a gente se dá com situações de inovações semânticas, inovações hermenêuticas, que, assim, como um Deus, a gente confia que a Suprema Corte seja capaz de resolver, mas a gente precisa enfrentar esse debate. Isso aqui é só uma experiência, eu acho que a gente está contribuindo de alguma forma para a construção e para o aperfeiçoamento dessas instituições e dessa discussão e, simultaneamente, contribuindo com o interesse daqueles que a gente representa. Então, repetindo novamente o agradecimento a todos e manifestando a nossa imensa alegria em estarmos aqui juntos, vamos dar para o encerrado aqui. Muito obrigado. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto